Jesus, quando na terra por seu Pai foi enviado Pra morrer, para salvar-nos do pecado Pode sentir que não foi fácil suportar Mas suportou Porque o seu amor superou o sofrimento E não deixou de orar o Pai um só momento Pra suportar todas as lutas com amor Eu queria ter também a mesma paciência Pra suportar todas as lutas sem violência Usando como arma o amor Ouvi Do infinito a voz de Deus falar comigo Sempre em oração para vencer o inimigo Até a volta do meu mestre salvador Jesus Faça de mim um servo reto e paciente Refrigere a minha alma e minha mente Para também todas as lutas suportar Pois sei Que é muito curto é o nosso tempo aqui na terra Que é muito em breve toda a luta que se encerra E lá na glória vamos contigo morar Eu Queria ter também a mesma paciência Pra suportar todas as lutas sem violência Usando como arma o amor Ouvi Ouvi No infinito a voz de Deus falar comigo Sempre em oração para vencer o inimigo Até a volta do meu mestre salvador Jesus Jesus Faça de mim um servo reto e paciente Refrigere a minha alma e minha mente Para também todas as lutas suportar Pois sei Que é muito curto é o nosso tempo aqui na terra Que é muito em breve toda a luta que se encerra E lá na glória vamos contigo morar Eu Queria ter também a mesma paciência Pra suportar todas as lutas sem violência Usando como arma o amor Usando como arma o amor Ouvi Do infinito a voz de Deus falar comigo Sempre em oração para vencer o inimigo Até a volta do meu mestre salvador Até a volta do meu mestre salvador Do meu Jesus Senhor Santo Deus Senhor Santo Deus Eu estou aqui Santo de Israel Deus de Davi Deus de Abraão Isaquerophy Deus de Moisés Deus de Moisés Que fez o mar abrir Quando Israel estava em guerra, sentou primido pelos filisteus Um grande gigante, por nome Golias, desafiava o povo de Deus Deus enviou a pena ao menino, mas de confiança, despeu o coração Que com sua funda, atirou uma pedra, e o grande gigante, tombou no chão Vamos, meus irmãos, enfrentar o Bolívia, que todos os dias tem nossa frente a desafiar A vitória é nossa, foi conquistada por Jesus Cristo Só defende agora que nosso esforço vamos lutar Vamos, meus irmãos, enfrentar o Bolívia, que todos os dias tem nossa frente a desafiar A vitória é nossa, foi conquistada por Jesus Cristo Só defende agora que nosso esforço vamos lutar Quando Israel estava em guerra Sendo primido pelos filisteus Um grande gigante, por nome Golias, desafiava o povo de Deus Deus enviou a pena ao menino, mas de confiança, de seu coração Que com sua funda, atirou uma pedra, e o grande gigante, tombou no chão Vamos, meus irmãos, enfrentar o Bolívia, que todos os dias tem nossa frente a desafiar A vitória é nossa, foi conquistada por Jesus Cristo Só defende agora que nosso esforço vamos lutar Vamos, meus irmãos, enfrentar o Bolívia, que todos os dias tem nossa frente a desafiar A vitória é nossa, foi conquistada por Jesus Cristo Só defende agora que nosso esforço vamos lutar Só defende agora que nosso esforço vamos lutar E a vitória é nossa, foi conquistada por Jesus Cristo Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Porque sinto dentro do peito, o fogo do Espírito a me queimar Sinto, quando estourando, uma voz me falando, vai avisar Igreja, de Cristo se prepara, pois breve sobre as nuvens Ele virá Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Porque sinto dentro do peito, o fogo do Espírito a me queimar Sinto, quando estourando, uma voz me falando, vai avisar Igreja, de Cristo se prepara, pois breve sobre as nuvens Ele virá Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Sei que não vai demorar, pra Jesus vir buscar a sua igreja Lei vir buscar a sua igreja Música Música Crente Sambaíba Não vai subir, não vai não, não vai não Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração O culto tá pegando fogo, tá de olho arregalado Não dá lugar para Deus, tem o coração fechado Se Deus fala em profecia, já sai escandalizado Este crente Sambaíba está precisando ser queimado Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus ele vai queimar Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus hoje vai queimar Mas o crente Sambaíba não vai subir, não vai não, não vai não Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Sambaíba na igreja é uma tripulação Não gosta do dirigente, fala mal de todo irmão Se aperta na doutrina, ele puxa de um facão Este tal de Sambaíba tem que converter o coração Vai queimar, vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus ele vai queimar Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus hoje vai queimar Vem de Sambaíba não vai subir, não vai não, não vai não Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Meus irmãos, tenham cuidado com este tipo de gente Que não tem temor a Deus, ainda diz que é crente Ele finge de bonzinho, mas é uma tripulação Se quiser subir com a igreja tem que converter o coração Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus ele vai queimar Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus hoje vai queimar Mas o crente Sambaíba não vai subir, não vai não, não vai não Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Quero deixar o coração, seu cara de lenha verde confesse o seu pecado Se queres ser crente salvo e deseja consertar Abre agora o coração e deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus ele vai queimar Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus hoje vai queimar Mas o crente Sambaíba não vai subir, não vai não, não vai não Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Ele não deixa o fogo queimar o pecado que está dentro do seu coração Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus ele vai queimar Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus hoje vai queimar Vai queimar, vai queimar, em nome de Jesus ele vai queimar Vai queimar, vai queimar Estou precisando urgente de falar com Deus Todos os meus problemas quero lhe contar Dizer que estou muito abatido no meu sofrimento Que somente ele é quem pode me amparar Em certos momentos da vida eu tenho chorado Por não suportar nos ombros o peso da cruz Com minha alma em pranto, tão cheia de dor Estou me pedindo ajuda, meu Senhor Jesus Tem momento em nossas vidas que parece que não vamos suportar as lutas Parece que todas as portas se fecham para nós E o desespero invade nossa alma E não encontramos sequer força em nós de falarmos com Deus Somente curvamos nossas cabeças E as lágrimas que rola em nosso rosto É que fala com Deus As lutas tem me cercado de tal maneira Como Jonas no vento do peixe no fundo do mar Assim como ele clamou Assim como ele clamou Por miséria e corteão Estou me pedindo, meu Deus, pra me ajudar Meu Deus, meu Deus, pra me ajudar Meu Jesus Senhor, estou me pedindo Misericórdia Misericórdia As minhas lutas Parecem que são demais Sinto minha alma angustiada A solução Por maus pensamentos Tirando a sua paz Por isso estou me pedindo Em nome de Jesus Mestre querido Meu amado salvador Senhor Senhor Não me abandones Quando mais preciso Nem deixe minhas falhas Entrarem em juízo Me defenda Jesus Com o seu amor Com o seu amor Senhor Não me abandones Quando mais preciso Nem deixe minhas falhas Nem deixe minhas falhas Entrarem em juízo Me aceita Jesus Assim como sou Senhor Senhor Estou me implorando Por misericórdia Não me deixes morrer Angustiado Assim como estou Tu és a rocha Em que tenho confiado És o meu celeiro Onde busco a paz E o amor Por isso estou me implorando Em nome de Jesus Mestre querido Meu amado salvador Senhor Senhor Não me abandones Quando mais preciso Nem deixe minhas falhas Entrarem em juízo Me defenda Jesus Com o seu amor Senhor Senhor Não me abandones Quando mais preciso Nem deixe minhas falhas Entrarem em juízo Me aceita Jesus Assim como sou Senhor Senhor Estou me implorando Por misericórdia Por misericórdia Não me deixes morrer Angustiado Angustiado Assim como estou Amor Tu és a rocha Em que tenho confiado És o meu celeiro És o meu celeiro Onde busco a paz Senhor Senhor Não me abandones Quando mais preciso Quando mais preciso Nem deixe minhas falhas Entrarem em juízo Me aceita Jesus Me aceita Jesus Assim como sou Amor 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 Esta dor que você sente E que sempre está presente Dentro do teu coração Amigo, cansaste de procurar Em quase todos os lugares Não achou a solução Amigo, sei que estás em desespero Tua vida é um pesadelo Neste sonho de ilusão Amigo, hoje vinha que bateria em sua porta Trazendo a solução e a resposta Amigo para o teu coração Amigo É fácil seus problemas resolverem Só tenho cinco letras pra dizer Jesus é o remédio pra você Só tenho cinco letras pra dizer Jesus é o remédio pra você Amigo Amigo, por favor, me ouça agora Sei que a tua alma chora De ambos de solidão Amigo, esta dor que você sente E que sempre está presente Dentro do teu coração Amigo 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 Cansaste de procurar Em quase todos os lugares Não achou a solução Amigo Sei que estás em desespero Tua vida é um pesadelo Neste sonho de ilusão Amigo 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 Hoje vinha que bateria em sua porta Trazendo a solução e a resposta Amigo Alívio para o teu coração Amigo É fácil seus problemas se resolver Só tenho cinco letras pra dizer Jesus é o remédio pra você Só tenho cinco letras pra dizer Jesus é o remédio pra você Jesus é o remédio pra você Se a alegria matasse eu já tinha morrido É porque estou muito contente com o Senhor Jesus Eu que vivia num mundo que era só trevas Hoje estou junto de Cristo a verdadeira luz Obrigado meu mestre querido por salvar-me trazendo pra luz Eu enquanto vida tiver Te darei glória a Deus Aleluia Jesus Te espalda e escudo na mão Não estou pronto a lutar Tenho certeza que ao lado de Cristo eu estou Que quando a trompeta tocar preparado estarei E ao lado do mestre Jesus Para a glória que eu vou Obrigado meu mestre querido por salvar-me trazendo pra luz Eu enquanto vida tiver Te darei glória a Deus Aleluia Jesus Se ainda você não conhece um filho de Deus É aquele que deu sua vida por nós É aquele que deu sua vida por nós na cruz Guarde bem este nome contigo E nunca se esqueça E nunca se esqueça Pois também Ele espera por ti Seu nome é Jesus Obrigado meu mestre Obrigado meu mestre querido por salvar-me trazendo pra luz Eu enquanto vida tiver Te darei glória a Deus Te darei glória a Deus Aleluia Jesus Obrigado meu mestre querido por salvar-me trazendo pra luz Eu enquanto vida tiver Te darei glória a Deus Te darei glória a Deus Aleluia Jesus Eu enquanto vida tiver Te darei glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Não é somente ser crente Mas tem que ser fiel Tem que ser mais do que crente Se quer morar no céu A gente vê por aí Certos tipos de cristão Nuda a cintura pra cima Andando o sol de canção Dizendo ainda que é crente Com uma bíblia na mão Só que este tipo de crente No céu não entra não Não é somente ser crente Mas tem que ser fiel Tem que ser mais do que crente Se quer morar no céu Se quer morar no céu Tem muito obreiro na igreja Querendo só posição Eles não gostam de orar Nem pensa em consagração Eles misturam Eles misturam com o mundo Falam até palavrão Só que este tipo de crente Só que este tipo de crente No céu não entra não Não é somente ser crente Mas tem que ser fiel Tem que ser mais do que crente Se quer morar no céu Olhar cortando o cabelo Usando também pintura Usando também pintura Vestindo saias com briga Rachada até na cintura Pobreiro vem ficar quieto Não pode disciplinar Só que este tipo de crente Só que este tipo de crente No céu não vai entrar Não é somente ser crente Mas tem que ser fiel Tem que ser mais do que crente Se quer morar no céu Por aqui vou terminar Por aqui vou terminar Deixo uma alerta aos irmãos Quem não procedem assim Procura ser bons cristã Sempre fiel ao Senhor Vigião por um cantar Só que este tipo de crente Só que este tipo de crente Que no céu vai entrar Não é somente ser crente Mas tem que ser fiel Tem que ser mais do que crente Se quer morar no céu Se quer morar no céu Não é somente ser crente Não é somente ser crente Mas tem que ser fiel Tem que ser mais do que crente Se quer morar no céu 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 Eu fui chamado pelo meu senhor Para pregar o Santo Evangelho Levar a todos o conhecimento E os desviar do caminho do inferno Falar de Cristo é o meu dever Eu desempenho o meu papel Tirando o homem da mão do diabo E lhes mostrando o caminho do céu Vou conquistando a terra prometida Como os espia de Josué Vou caminhando com muito cuidado Impulsionado pela minha fé Eu estou atravessando o Jordão E as suas ondas querem me afogar Se Deus quiser vou conquistar a cidade Muitos comigo quero apresentar Enquanto eu viver aqui neste mundo Hei que levar a minha missão Tem norte e sul deste meu Brasil Louvando a Deus com meu violão Tudo que faço é para honra e glória Daquele que me deu a salvação Por isso eu peço a ajuda de todos Que terceira a Deus por mim em oração Não sei ainda quanto tempo resta Para afindar a minha jornada Se estou vivendo em meio caminho Se estou chegando no final da estrada Mas nada disto me preocupa Pois tenho Cristo que me conduz Quando vim dar aqui minha carreira Vou louvar a Deus lá no céu de luz Quando vim dar aqui minha carreira Vou louvar a Deus lá no céu de luz Eu vou louvar a Deus lá no céu de mim Eu vou louvar a Deus lá no céu de mim Eu vou louvar a Deus lá no céu de mim Deixa Deus falar contigo Abra o seu coração Ele quer ser seu amigo Quer te dar a salvação Há alguns anos eu vivia Sem ter paz, sem alegria Sem amor no coração O meu mundo era deserto Meus caminhos eram incertos Pois não tinha direção Eu em meio desespero Encontrei um grande amigo Que levou a minha cruz Foi quando percebi Que aquele grande amigo Era o meu Senhor Jesus Deixa Deus falar contigo Deixa Deus falar contigo Abra o seu coração Ele quer ser seu amigo Quer te dar a salvação Deixa Deus falar contigo Deixa Deus falar contigo Abra o seu coração Abra o seu coração Ele quer ser seu amigo É te dar a salvação Já não ando mais sozinho Porque tem no meu caminho Jesus para me guiar Já não ando mais sozinho Já não ando mais em trevas Porque tenho a sua luz Pra os meus passos luminar Meu cantar é de alegria Já não ando mais sozinho Já não ando mais tristeza Dentro do meu coração Deixa Deus falar contigo Vem depressa meu amigo Vem cantar esta canção Deixa Deus falar contigo Abra o seu coração Ele quer ser seu amigo Ele quer ser seu amigo Quer te dar a salvação Deixa Deus falar contigo Abra o seu coração Ele quer ser seu amigo Quer te dar a salvação Ele quer ser seu amigo Quer te dar a salvação Ele quer ser seu amigo Quer te dar a salvação 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 Quer te dar a salvação